Supercell, a empresa que em 2015 me deixou viciado em Clash of Clans, em 2016 me deixou viciado em Clash Royale, e agora em 2024, tá me deixando viciado nessa outra bomba aqui. Brawl Stars é um jogo que já tá de pé desde 2017, né? Só que desde o lançamento dele até semana passada, mais ou menos, eu nunca tinha jogado esse joguinho. Antes de eu começar a jogar, eu já tinha ouvido falar de gente que jogava isso aqui, que era muito bom e muito foda e muito viciante. E eu não duvidei, né, mano? Porque a Supercell realmente faz uns joguinhos muito fios. Inclusive, antes de eu parar de jogar o Clash, eu upei até o CV12. É, mas isso foi antes do jogo virar uma várzea completa, né? Antes que alguém me pergunte, esse vídeo aqui não é patrocinado nem nada, velho. Eu só tô jogando o jogo pra ver qual que é a brisa, pra ver qual que é a pira, etc. Mas agora fiquem com o vídeo de verdade, onde eu explico melhor o que tá acontecendo e jogo pra cacete esse joguinho aqui. Tamo junto. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou tentar explicar pra vocês o que que eu fiz até agora, porque nem eu sei direito, mas vamos lá. Bom, eu joguei eu acho que umas 5 partidas, mas no máximo assim 6 partidas desse negócio aqui. Eu tenho que falar pra vocês que a partir da terceira partida o negócio já fica extremamente viciante, viu? Eu tô jogando com esse bicho aqui, mano, que é o... acho que é Buzz ou não? É Buzz. Combina com o meu que ficou aqui, ó. O meu ficou dense. O pior é que eu gostei desse carinha aqui não é nem porque, além dele ser extremamente estiloso, né? Porque o bicho é estiloso e o bicho é foda. Eu ainda gostei do jeito que ele bate, mano. É muito melhor do que esse primeiro aqui, porque a gente começa jogando com essa menininha aqui, né? Fui jogar com esse aqui pra testar e achei mó pica, tá ligado? Achei mó da hora. Daí eu já upei ele aqui pra caramba já. Inclusive, não tenho nem mais moeda pra upar os outros, porque eu já upei ele pra caramba. Eu acho que no nível 7 ele me dá um poder, um acessório, não sei. Eu liberei o primo. É o primo, na verdade. Ele é tanque. E essa nita aqui. Eita, isso aqui eu já vi em algum lugar, hein? Nenhum jogo se salva, né, velho? Mas tudo bem, vamos lá testar a partir de aqui e ver como é que a gente se sai, né? Mas é basicamente isso aqui, mano. As caixinhas, aí cada caixinha tem uma energia. Quanto mais energia você pega, mais forte seu boneco fica, tá ligado? E esse buzz aqui, ele bate muito de perto, mano. Tu gruda no cara, é praticamente uma sentença de morte pro maluco, tá ligado? Porém, não adianta nada você grudar num cara que tá com muito mais energia do que você, né? Então você tem que vir aqui, ó, aproveitar que os caras tão tretando. Pega umas energias... Ai! Aquele maluco lá, ele tá com um monte de bomba. Ele é pilantra, cara. Mas aí tem uns malucos aqui, ó. Errei a minha ultimate no primo. Caralho, o primo... Ah, o primo é tanco dão, né, mano? Tô esquecendo isso aqui. Calma aí. Porra, errei de novo, cara. Mata o primo, cara. Mata esse... Tá de sacanagem comigo, mano. Errei a minha ultimate duas vezes nele, cara. Opa, pera aí, o cara tá morrendo aqui. Ixi, velho, eu acho que não é uma boa aí perto dele, não, cara. Vou procurar mais umas caixinhas. Pior que eu acho que nem vai ter mais caixinha por aqui, hein, velho. Acho que aquele... Ih, só tem eu e o cara vivo. Agora fodeu, mano. O cara tá com oito de energia. É que eu tenho que chegar perto dele, mano. É, agora morri. Morri nada. Nossa, morri nada, meu bicho. Esse bicho verde aqui é muito foda. Que isso, velho. Ele espancou o maluco com oito de energia. Bom, então vamos ver. Eu acho que toda vez que eu ganho as partidas, eu ganho um monte de coisa, mas eu nunca sei onde é que tá. Não sei se é na loja que libera. No começo é muito estranho pra quem tá começando, mas eu acho que depois fica mais intuitivo, né? Então vamos pra mais uma. Hum, acho que é esse cara que me mata. Tá fracão, cara, ó. Vai ser solado já, mas eu quase... Mas eu fiquei em choque aqui também, né? Ganhei duas energiezinhas. Não sei se foi um bom negócio aqui, não. Deveria ter pegado mais caixa. O lado ruim desse gordinho aqui é que ele é muito lento, mano. Ele demora muito pra andar, tá ligado? Mas eu acho que é pra compensar mesmo esse ataque fodão que ele tem, tá ligado? Esse ataque grosso aqui dele. Eu matei. Esse gordinho aqui é maneiro. Mas tipo assim, a ultimate dele compensa, né? Porque na hora que você taca a ultimate dele no maluco, ele vai até onde o cara tá, ó. Tipo aqui, ó. Acertei o primo. Gruda nele. Aí você só vai, puta, ligado? Vou testar esse primo aí, porque ele é legal. Tipo, embora esse gordinho aqui seja bem... Ih, esse aqui já foi também. Agora sobrou só eu e o outro nóia aqui. Eu tô com 10 energias, então, sei lá, provavelmente eu já ganhei essa partida aqui, né? Se eu achar o cara aqui, é só eu não for pego de surpresa, né? É um maluco todo botoso ali, velho. Não é bot essa praga aí? Não vai, não vai escapar. Ah, ele tá triste, cara. Será que ele vai se matar, pô, fumaça? Sei lá, não sei se é bot ou... Sei lá, é... Não sei, esses bots de hoje em dia são muito inteligentes, né? Eu tô com um pouco de cagaço dele. Eu tô com 10 energias, tô com medo de quê, mano? Aí, ó, vem pro pau, cara. É bot sim. Ou é bot ou é algum jogador novo. Aí, ó, foi divertido, cara. Eu falei que eu ia testar o Primo na próxima, né, mano? Não testei. Eu vi que tem um monte de caixa lá no meio, velho. Eu vou catar essa aqui, eu acho que eu já vou direto pra onde tá aquelas caixas lá, fi. Nossa, mas eu vou ficar forte, hein? Vou ficar gordão aqui, mano. Você é louco. Sai fora, fi. Você não peita ou não. Ô, calma aí. Errei. Sai daqui você também. Você tá fraquinho, fi. Nossa, fraquinho caramba. O cara tá me espancando, mano. Já catei seis energias e o cara quase me matou. Vamos ver. Aí, ó. Já morreu já. O cara quis me peitar com sete energias. Mais uma energia aqui. Nossa, já vou grudar nesse cara aqui. Toma, toma. Gruda e toma. Aí, ele tá batendo no Primo ali. Primo tá se fudendo pra matar o urso. Só tem eu e você, hein, cara. Aparece aqui na minha frente pra você ver seu vacilão. Toma. Nossa, eu tô ganhando todas, cara. Acho que eu sou muito bom, velho. Esse boneco aqui é muito apelão. Que porra é essa? O único problema desse bichinho aqui é que ele anda muito devagar. Mas se ele andasse rápido também ia ser muita apelação, né, velho? Mas peraí, vamos testar o Primo, então. Pior que ele tá level 1, mano. Se eu testar ele, eu vou perder minha streak. Ah, se foda, eu vou testar o Primo não, cara. Eu vou continuar jogando com esse gordinho aqui. Pior que, tipo, os bichos são tão pequenos nesse jogo e tão... Tem tanta skill, assim, que eu não consigo decorar, mano. Embora eu já tenha jogado algumas partidas disso aqui, eu não consigo decorar direito, não. O que os bichos fazem. Parece que são tudo igual. O único que eu realmente sei diferenciar é o Primo, mas também se perguntar pra mim o que as habilidades dele fazem, não sei responder não. Acabei de matar um maluco sem querer aqui. Até errei meu ultimate. Coisa feia, viu? Ó, o que é isso? Sai fora. É um player isso aqui? Ó o Primo ali, ó. Sobrou eu e o Primão, ó. O Primão vai querer me pegar desprevenido aqui, ó. Se foder, Primão. Ó, ó o Primão aqui. Grudei. Morreu. De novo. Rapaz, eu tô arregaçando, hein. Eu vou jogar essa porra aqui até... Até completar o passe de batalha inteiro, ó. Até pegar todo o XP do jogo. Ah, mas vamos testar outro modo de jogo, véi. Combate. O que é isso? Sozinho ou duplo? Ah, combate duplo. Aqui eu tenho que ajudar um parceiro, será? Não sei, vamos ver. Ou seja, a última equipe é sobreviver. Eu curto mais Battle Royale justamente porque eu já tô saco cheio de tanto jogo de equipe, tá ligado? Quando é um jogo que não depende só de você, o bagulho fica louco, viu? Meu parceiro já foi se matar ali, muito provavelmente. Não, eu vou ficar estressado com esse jogo aqui, não. Esse joguinho aqui não é pra estressar. Eita, porra. Mas eu me entreguei também. Ih, grudei no primo. Olha aí, meu parceirão tá aqui, pô. Tá galudão também, mano. Eu achando que o cara tava se matando lá longe, tá nada, filho. Os outros ali do outro lado tão... Tão brabo também. Eita, pô. O cara atravessa os bagulhos. Ô, parceiro, eu não consigo chegar aí não, mano. Rapaz, o boneco dele faz um monte de coisa. Eu acho que você não me mata não, né, fila? E calma aí. Eu sem querer errei o bagulho. Só sobrou eu, meu primo aqui, e os caras lá embaixo, filho. Ah, rapaz, você vai na frente, viu? Eu tenho medo, cara. Ó, achamos um parceiro aqui. Se fudeu já. Ah, eles tão fracão, pô. Os caras tão... Tão moscando. Tão trollando lixos. Vermes. Pai, eu e meu parceiro aqui ganhamos. O bagulho foi divertido. Tem esse outro modo de jogo aqui também, footbrawl. O cara não tem mais o que inventar mesmo, né? Vamos testar isso aqui, vai. Qual que é a briga disso aqui? Tem uma bola de futebol aqui. Eu acho que tem... Nossa, mas calma aí. Calma aí, já comecei morrendo, cara. Esse modo aqui é agressivo, hein? Pai, eu tô renascendo. Calma aí. Não vai botar essa bola aqui no... Vai fora. Eu vou ficar... Eu vou te proteger, amigo. Vai, vai que eu te proteja, amigo. Matei o primo. Matei não, mas também não morri. Já é alguma coisa. Marcaram um gol? Esse modo de jogo aqui é legal, hein? Olha aí. Ah, o primo já tava espancando. Não, não, não. Regaça o primo aqui. Regaça o primo. Meu parceiro já catou a bola ali. Nossa, mas esse modo aqui é uma putaria, velho. Não dá pra entender nada do que tá acontecendo, cara. Regaça esse cara aqui também. Cornão já morreu. Vai, amigão. Faz o gol. Não. Você não vai tacar essa bola lá, não. Ah, mano, a bola... A bola quase entrou, velho. Esse modo de jogo aqui é muita putaria, mano. Não curti, não. Ah, não curti, não. Ai, que isso? Tá comigo a bola? Não sou bom nisso, não, cara. Minha primeira vez, calma. Eu vou aqui por trás, ó. Ó, marcaram outro gol, mano. É isso. É marcar dois gols e pronto. Eu curti mais o Battle Royale e o... Combate. É, na verdade, os dois são o Battle Royale, né? Só que um é de dupla e o outro é sozinho. É bacana esse modo de jogo aqui. Vai, eu tô contra... Não, eu tô contra não. Eu tô com esse bichinho aqui que tá cavernando. É, esse bichinho aí é chato. Eu já lutei contra ele antes algumas vezes. Sai daqui, pilantra. Safado. Ih, meu parceiro foi evaporado. Não, calma aí, eu te vingo, amigo. Tamo junto. Vai renascer, né? Daqui oito segundos... Tá, daqui oito segundos ele renasce. Calma aí, eu vou tentar manter vivo até lá, viu, parceirinho? Calma aí, eu vou atrás desse camarada aqui, ó. Se fudeu. Mata, mata o outro. Beleza, matou o parceirão dele. É, tem três equipes vivos ainda. Mata esse cara aqui. Tá moscando. Tô começando a desconfiar que tem muito bote nesse jogo aqui, viu. Peguei o primo. Se fudeu. Morreu também. Ganhamos. Rapaz, mano, eu não perdi uma até agora. Que porra é essa. Ou eu sou muito bom, ou tem muito bote nesse jogo aqui, cara. Tenho certeza que se eu pegar outro boneco, eu vou perder a próxima partida. Vou tentar ir com esse primo aqui. Calma aí, vamos melhorar o primo um pouquinho aqui, ó. Um, dois... Tá, vamos deixar ele no level cinco. Só pro bicho não ficar todo encarniçado, né. Tá, então vamos lá, é. Vou aprender a jogar com o primo agora. Na ra... Na marra. Meu Deus, o que esse bicho faz, né? Ele dá murro? Eu sei que ele é tanque, né. Nossa, mas é bem mais difícil de acertar. Sai daqui, primão. Sai, ma... Sai, maluco. Sai. Sai. Calma. Matei. Solado, lixo. E o cara tava com mais vida que eu e mais ataque que eu também. Sou muito bom pra esse jogo aqui mesmo, né, cara? Tá, tem uns caras ali, eu não vou chegar lá, não. Parece que o primo anda tão lento quanto o outro lá, o Buzz. Só que não tem a ult dele, né. Que seria pra chegar perto dos caras. Ih, agora eu me fodi. Agora tem muita gente aqui, mano. Isso aqui eu não tô curtindo, não. Calma aí. Eu vou pegar uma... Uma energia aqui. Agora eu fiquei fodão. E agora eu vou cantar mais três aqui pra ficar mais fodão ainda. Vixi, agora ninguém me segura, hein. Ah, ele pula. Calma aí. Toma. Toma. Uma bomba nuclear aqui pra quebrar suas costelas. Toma, toma. No próximo vídeo eu vou jogar ranked, mano. Ó, rapaziada, eu joguei mais um pouco aqui em off pra ver se dá mais uma upadinha. Mas eu continuo no level 7, porém agora eu catei uma skill aqui do Buzz, véi. Que ele consegue recarregar o ult dele com muito mais apelão. Porque você tem três ult ao seu dispor aí a qualquer hora, tá ligado? É, ficou com muito mais mobilidade o gordinho aqui. Então vamos testar ela agora. E eu não sei porquê, mano, mas hoje só tá caindo nesse mapa aqui que é tipo... Que é tipo jogos mortais, tá ligado? Tem várias caixas no meio, só que tipo, se você for pro meio, é meio que uma sentença de morte. Porque todo mundo vai ali pro meio. Sei lá, e sempre que eu vou pro meio eu morro. Então eu prefiro pegar outras... Outras caixinhas que tão aqui, ó. Eu prefiro ficar pegando outras caixinhas que tão espalhadas aqui pelo resto do mapa. Só que é ruim porque você fica muito fraco. E já tem um trouxa aqui, ó. Vai morrer. Nossa, o cara me arregaçou também, hein? Eu acho que ele era melee igual eu. O esquema é esperar os caras tretarem aqui, ó. Tem um que tá level 1. Então se pá... Ah, cara. O cara tá com 1 de energia, mano. Personagem roubado, véi. Tá, vamos tentar mais uma, véi. Nessa aqui eu vou tentar usar pelo menos o bagulho novo que eu consegui. Porque na partida passada foi tão rápido que eu não usei porra nenhuma. Eu tenho essa mania de ficar querendo guardar especial, mano. Pra usar na hora que for certa. Mas às vezes já chegou na hora certa e eu não usei, né? Ó, errei. Ai, ai, ai. Agora eu morri. Agora eu tô morto. Puta merda, eu quero, véi. Não dá pra fazer nada. Véi, o lado bom desse joguinho aqui, cara, é que as partidas acabam e começam muito rápido, véi. Totalmente diferente do Wild Rift, véi. No Wild Rift, às vezes eu deixo de jogar só porque eu não tô afim de ficar esperando as partidas começarem, tá ligado? Tu morre, tipo, 10 segundos depois, você já tá... Opa, calma aí. Ah, cara, qual é? Porra, o maluco era muito tanque, mas tu já devia ter imaginado, né? Olha o tamanho do cara. O lado bom disso aqui foi o que eu falei, mano. A partida acaba, 10 segundos depois, já tá jogando outra. No Wild, várias vezes eu esperava, sei lá, 10 minutos pra começar uma partida. Você ficar 20 minutos jogando ela e perder, tá ligado? Essa aqui dura 5 segundos. A partida tu morre, mas 5 segundos depois tu tá jogando outra. Opa, tem um cara aqui, hein? Ô, eu te vi aqui, parceiro. Você não vai se esconder de mim, não, cara. Ai, calma aí que tem outro maluco ali atrás. Ah, e essa habilidade nova aqui, que ela recarrega o seu Ultimate, ela recarrega, só que você não consegue stunar. O Ultimate do Buzz, ela estuna o cara quando pega, né? O cara fica paradão por alguns segundos. Você recarrega pelo verdinho ali, ele não estuna, né? Opa, calma aí. Olha, os camaradas tão tretando ali, mano. Será que eu chego junto? Ah, ele vai tentar pegar, eu venho aqui e assassino ele aqui, ó. É nóis, estamos juntos. Combate só sobrou outro maluco. Eu vou recuperar minha vida aqui bonitinho, porque eu acho que o outro maluco tá galudão. Vou esperar o cara aparecer, cara. Eu não vou me jogar, não vou me aventurar por aí, não. Cadê esse cara? Cadê esse safado? Essa aqui eu vou ganhar, fi. Essa aqui eu não vou perder, não. Eu tô só perdendo hoje, vai se fuder. Tá ali, ó. Vou deixar ele aparecer aqui, ó. Ele tá level 3, mano. Nossa, eu vou grudar nele aqui. Só que eu não posso errar, mano. Se eu errar, já era. Se eu errar, fudeu. Errei. Já era. Calma aí. O cara tá doido pra me pegar aqui, velho. O cara tá doido pra... Peguei. Só que eu não stunei, ó. Não stunei, mas... Sem problema, não. Mas vai de novo. Porque é o Homem-Aranha, filha. É, mas o esquema é esse, mano. Quando tu perde o Ultimate, você já usa esse bagulho aqui. Já ativa de novo. Aí, desse jeito aqui, o bicho fica papelão, viu? É, mas o segredo mesmo, se pá, é não ir lá pro meio no começo. Calma aí. Já busquei esse outro camarada. Hum, pior que esse cara aqui é forte, né? Aí, não. Calma aí. Porra, mano. Esse bicho aqui, eu acho que é o Edgar o nome dele, mano. Bicho forte da pega, velho. Pô, essa ideia eu não gostei, não, cara. Essa ideia foi chatão. A partir de agora, quando eu ver esse bichinho aí, esse Edgar aí, eu não vou me jogar em cima dele, não, mano. O bicho é meio complicado, é meio embaçado. Nossa, olha o tanto de buzz que tem essa partida aqui, velho. Caralho. Calma aí, já vou grudar aqui. É, eu posso usar no começo e já vim buscar as caixinhas, né? Calma aí. Nossa. Só que agora eu vou ficando sem, né? Esse que é foda. Calma aí. Vamos ver se eu mato. Ah, morri pro cara. Mas também só tinha o gordinho nessa partida aqui. 500 gordinhos verdes correndo um pra cima do outro. Olha, mano, o foda é que só cai nesse mapa, mano. Isso que tá deixando puto. Eu vou jogar duo e vou ver se cai em algum mapa diferente, porque esse mapa aqui é muito chato. Ô. Sai daqui, mano. Calma aí, vou grudar no céu e agora você tá fodido, viu? Aí, já morreu. Que isso, que isso? O Jão ficou roxo do nada, mano. Sai fora. Não vou upar minha ult agora, não, porque já, já eu tô com ela de volta. Vamos esperar algum otário aqui, ó. Aquele banana vai vir pra cá, ó. Morreu. Calma aí. Puta, fui no cara errado, mano. Calma aí. Deixa eu vazar, tô vazando. Aí, não, não. Tem outro cara aqui. Sai. Aqui não foi legal, não. Puta merda. Ai, agora fodeu. Não fodeu nada. É nóis. Puta. Ah, mano, eu matei o cara e o outro maluco veio roubar. Não. Ai. Nossa, ainda bem que minha ult tinha recarregado, mano. Senão eu tava fodido. Mas é foda. Eu faço todo o trabalho ali, aí chega outro cara e roubo as energias. Então recarregar, assolutamente, eu acho que eu tenho que ficar perto de alguém. É, sim. Apareceu aqui. Agora fodeu. Não, não era pra ter feito isso, não. Cara, sai. Calma aí, eu vou ficar perto dos dois aqui. Matei, ganhei. Quando chega no final, você tem que esperar os dois caras se matar. Aí depois você vai lá pegando os restos. Agora vamos escolher um duo aqui, mano. Pra ver se o mapa muda, porque eu já tô enjoado de jogar nesse mapa bosta aí. Porra, é o mesmo mapa, mano. Só que agora eu tenho um parceiro aqui. Eu tô com o primo, mano. Tá eu e o primo aqui contra o mundo. Vamos ver. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Vamos direto aqui, filho. Vamos pegar as caixas. Aí, ó. Catamos aqui. Tá, já pegamos um bagulho aqui. Calma, calma. Nossa, o cara tá me metralhando. Aí, tá dando merda, primo. Calma, vaza, vaza. Aí tem outras duas caixinhas aqui, ó. Estourando. Já pega essas porra aqui. Eu vou esperar o primo dar o engage dele. Se é que ele tá com o especial, né? Daí eu vou atrás. Não vou dar engage agora, não. Nossa, os outros aqui. Vai, primo. Vai, primo. Vai, primo. Vai pra cima. Vai pra cima. Spank, spank. Boa. Enquanto eu tiver com esse primo aqui, eu acho que as coisas vão ficar boas, viu? Jogar duas é bem melhor do que jogar solo. Olha lá, o outro gordinho vindo aqui, ó. E aí os caras vão tretar ali, hein? Olha aí, treta aqui, ó. Treta aqui, ó. Errei. Errei todos no ataque. Calma aí. A próxima eu acerto. A próxima eu pego, hein? Errei. Rapaz. Calma aí, eu já tive mais uma aqui. Aquele gordinho vai querer vir pra cima de mim. Vai, primo. Uta nele. Nossa. Primo morreu. Matei. É, filho. Eu sou muito foda. Eu esquema esse aqui. Você espera o seu parceirão morrer. Depois que ele morre, você pula e arrebenta. É isso aí. Ganhei uma parada aqui. Raro. Vamos ver. Raro o caralho. Já ganhei essa porra aqui umas cinquenta vezes. Olha, mil moeda? Rapaz, eu vou deixar esse buzz aqui no level máximo, hein? Vamos upar ele mais um nível aqui, ó. Nível oito. Agora tá arregaçante, hein? Engrenagens. Liberei um monte de parada aqui. Nem sei o que é isso. Eu posso escolher um bagulho grátis aqui? Saúde. São tantas opções, né? Eu vou deixar vocês me falarem aqui qual opção é melhor. Não vou upar agora, não. Se eu upar agora, eu vou fazer merda. Vamos lá. Vamos mais um duozinho aqui, vendo o que dá. Agora eu tô com essa menininha e eu não sei o que faz, não. Eu acho que ela atira rapidão, né? Não sei. Eu liberei ela, mas nem joguei com a menininha, né? Espero os malucos catar essas porra aqui, ó. O buzz já usou tudo. Usa tudo nele também. Stunei. Aí, arregaçamos. É isso aí. Fica dessa outra caixa aqui. Na maciota. Eita, tá vindo mais uns caras aqui, mano. Calma aí. Calma aí. Não vai matar... Não vai matar meu amigo, não, parceiro. Calma aí. Porra, achei que eu tava ajudando. Calma aí. Esse outro maluco aqui, ó. Peguei. Toma. Otário. Preciso nem stunar o cara. Ai. Ai, me fodi. É, agora eu... Nossa, ganhei. Ai, que isso? O maluco renasceu. Aí não, mano. Ô, ficar renascendo não vale, cara. O foda foi que eu me separei do meu parceiro, né? O foda é que quando você tá duro, mano, você fica com vontade de vir nas caixas do meio aqui, tá ligado? Você tá em dois. Aí, ó. Já bate nos caras aqui, ó. Arregaça. Nós tá junto, primo. Primo e buzz é duplinha do caralho. Duplinha do mal. Puta merda. Vai morrer. Porra, vai morrer aí, primo. É, o primo já era. Aí, fodeu. Vou catar essas duas caixas aqui, ó. Vou tentar catar, né? Ó, o cara errou. Se fodeu. Estunado. Matei. Tamo junto. Agora é só ficar aqui esperando o primo renascer. Aí, ó. O primo voltou. Só que ele volta todo fracote, ó. Ele volta todo fodido. Aí, calma aí. Tem outra caixa aqui, primo. Vou catar ela aqui pra você ficar um pouquinho mais forte, viu? Aí, ó. Já fiz a boa. Nossa, e o primo tá indo sozinho pros lugares, cara. Vai com calma aí, irmão. Ele tem skin, né, velho? Calma aí. Mata esse cara aí, primo. Porra. Nossa, matamos. Saí por pouco. Nossa, agora eu morri. Agora eu tomei uma péssima decisão, viu? Eu vou sair correndo e esperar o primo renascer de novo, mano. Se eu ficar lá no meio, fodeu, viu? Calma aí. Sai daqui, cara. Sai. É outro primo. Não. Calma aí. Vou ter que usar minha ult. Ó. Ó, e o cara tava level 1, mano. Que isso? O cara tá doido. Calma aí, eu vou stunar o cara aqui. Ah, é aquele tal de Edgar lá, mano. Ah, o primo morreu, cara. Esse primo é muito ruim. Não aparece aqui não, malandro. Não aparece aqui não que você tá... Ah. O cara me amulsou, velho. Porra, esse aqui foi o pior primo que caiu comigo até agora, mano. Ô, bicho ruim. Eu acho que vai dar pra comprar uns bagulhos da hora agora. Deixa eu ver. Aí, ó. Coletar essas paradas aqui. Eu já coletei tanta coisa colorida nesse jogo. Ó, liberei um bicho. Jack. Tank. Eu não vou jogar com ela não. Eu só jogo com o gordinho só. Ó, escolhe um Brawler. Colt ou Brock? O Brock parece ser mais estiloso. Nossa, começa a liberar um Brawler épico. Bo ou Ems? Nossa, eu vou escolher o Bo, mano. Não consigo nem pronunciar o nome dessa menina aqui. Tem muito mais Brawler pra desbloquear, velho. Tipo, se tem um jogo que tem bicho pra desbloquear, é esse aqui, velho. Eu queria esse cactuzinho aqui. É pra ser maneiro. Ele dança, ó. Faz uma dancia. É isso aí, mano. Eu vou jogar mais um pouco, desbloquear mais coisinhas coloridas. E no próximo vídeo, com certeza, eu vou estar bem mais fodão, viu? Então é isso aí. Falou. E aí E aí E aí